O objetivo dessa campanha foi principalmente lembrar as pessoas os valores e a essência da marca do GVT, além de falar dos seus produtos e das ofertas, mas a gente lembrar as pessoas que para ela é mais importante do que a tecnologia, são as pessoas. A assinatura dessa campanha é Conte com a gente para ser você e ela expressa justamente o posicionamento da GVT. Primeiro, conte com a gente, mostrando que nós respeitamos os nossos consumidores, que nós queremos estar ao lado dos consumidores. E para ser você, mostra-se a tendência das pessoas de quererem se expressar. Esse é o papel da GVT, conectar as pessoas ao mundo delas, ao que elas querem ser. Ação! Tem o perfil de um personagem que é um pai, um marido, ele gosta de ficar em casa, ele trabalha muito durante a semana. E no final de semana ele gosta de poder descansar, ver a programação dele em casa, poder relaxar. Ação! O nosso desafio é tentar, em quatro dias, fazer nove filmes que tenham locações que se repitam, mas que a gente as transforme e deixe de uma outra maneira para um outro personagem. E ao mesmo tempo fazer com que cada personagem encare a câmera de uma maneira sincera e ao mesmo tempo íntima. Você vê que a empresa mudou bastante, a empresa cresceu, a empresa evoluiu, a entrega dos produtos vai se sofisticando, mas aqueles valores que estão na essência da marca continuam os mesmos. Além dos filmes tradicionais falando dos nossos produtos, a gente vai ter um filme inicial de abertura, um filme institucional, marcando o lançamento da campanha com grande foco em respeito. É um filme que fala muito dos valores da GVT e de como a GVT pratica isso no dia a dia.